Lote 25, lote 43, todos os veículos de probabilidade de dar créditos, haverá um acréscimo de logística que será falado no lote a lote e o PVA está pago. Lote 25, espinha 1.8819, 192 reais referente a logística por conta de quem comprar. 35.500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 35.500 eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais 35.500. 36.500 eu tenho, a oferta online, pode carregamento para 200, 36.500 eu tenho, a oferta online, 36.500 eu tenho, a oferta online e se não mais 36.700, 36.900 e 7.100, 37.100 eu tenho, a oferta online e 300 eu tenho, a oferta online. 37.300 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional 37.500 eu tenho a oferta online e se não mais é 37.700 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional 2.1 37.700 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional 2.2 e 37.700 a oferta online 37.900 eu tenho A oferta online, 37,900 eu tenho A oferta online é condicional, dole uma 37,900 eu tenho A oferta online, 38,100 eu tenho Condicional, dole uma 38,100 eu tenho A oferta online, e se não mais é condicional Dole duas, 38,500 condicional, dole uma 38,500 eu tenho A oferta online, e se não mais é condicional 20 e 2, e 38 mil e 500, a oferta, e 700 eu tenho, a oferta online, e se não mais é contigional, dali uma, 38 e 900 contigional, dali uma, 38 e 900 eu tenho, a oferta online, e se não mais é ca, 39 e 100 eu tenho, contigional, dali uma, 39 e 300 contigional, dali uma, trinta e nove e trezentos eu tenho a oferta online trinta e nove e quinhentos condicional do Liuma trinta e nove mil e quinhentos eu tenho trinta e nove e setecentos eu tenho a oferta online trinta e nove e nove eu tenho a oferta online condicional do Liuma trinta e nove e quarenta mil e trezentos eu tenho a oferta online quarenta mil e quinhentos eu tenho a oferta online condicional do Liuma quarenta mil e setecentos eu tenho, condicional 40.009, condicional, dole uma, 40.900, eu tenho, 41.100, eu tenho, a oferta e 300, eu tenho, a oferta é online, e se não mais é condicional, dole uma, 40.300, eu tenho, a oferta é online, e se não mais é condicional, dole duas, e 40.300 e 500, 40.500, condicional, dole uma, 41.500, eu tenho, a oferta é online, e se não mais é condicional, dole duas, e 41.500, a oferta é condicional, e aí pessoal, e aí, gostaram, gostaram dessa espinha 1.8 automática, 2018, 2019, que ficou aí no condicional, por 41.500, gostou? Se liberar vai ser um bom preço, mas não pessoal, um bom negócio aí, que aconteceu no freitasleiloeiro.com.br, pessoal, o leiloeiro só pega o lance condicional, quando esse lance tem chance de ser liberado, se não ele não pega, beleza? Então, essa aí tem grande chance, de ser liberada, como venda, então deixa aí no, deixa aí no, nos comentários, a sua opinião, se foi bom negócio, ou não, ok? Lote número, 26 de leilão, Tiguan, 1415, 350 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 39.500, eu tenho, oferta online, 40.000, 40.000 reais, eu tenho, 40.500, 41, eu tenho, 41.000 reais, oferta, oferta auditória, por enquanto, 42, eu tenho, oferta online, 42.500, 43.000, 43, eu tenho, oferta auditória, por enquanto, 44.000, 44.000 reais, eu tenho, oferta online, 44, eu tenho, oferta, oferta online, por 500, 44.500, 45.000, 45, eu tenho, oferta online, por enquanto, 45, eu tenho, e se não mais, é condicional, do Liuma, 45.500, eu tenho, e se não mais, é condicional, do Liuma, 45.500, eu tenho, oferta online, 46, eu tenho, oferta auditória, condicional, do Liuma, 46.000 reais, eu tenho, oferta auditória, por enquanto, e se não mais, é condicional, e sete online, 47, eu tenho, oferta online, e se não mais, é condicional, do Liuma, 47.000 reais, eu tenho, oferta online, por enquanto, e se não mais, é condicional, do Liduos, e 47.000 reais, a oferta online, é condicional. Agora, essa Tiguan, pessoal, Tiguan aí, 2.0 TSI, 2014, 2015, a tabela FIP dela, pessoal, 79.053, tá, e ela ficou aí, no condicional, por 47.000, lembrando, pessoal, que os dois casos aí, tanto da SPI, quanto, quanto da Tiguan, os dois passaram rodando, na passarela, muito bom, né pessoal, muito bom, essa situação, conte aí, pessoal, deixa nos comentários, se for liberado aí, por 47.000, vai ser um bom negócio, ou não, nos dois casos, na minha opinião, um excelente negócio, ok, e tem que só comprar assim, barato mesmo, ok. Lote número 57, Golf 1011, tem 650 reais, referente a logística, por conta de Guinho Obrá, tá na tela, a oferta de Palmas do Paraná, 24.500 reais, eu tenho, oferta online, por exemplo, 24.500, 24.500, eu tenho no Ufão, no Luma, quem dá mais que 24.500, 24.500, é online, é lote 57, pregão, Golf 1011, não, do Luma, 24.500, eu tenho mesa, 24.500, eu tenho no Golf, 57, o lote, 24.500, eu tenho a oferta do Paraná, 25.000, 25.000 reais, a oferta de Arassatuba, 25.000 reais, eu tenho online, por exemplo, 25.000, 25.000 online, eu tenho, e autorizou o vendo, 25.000, eu vou vender do Luma, 25.000 reais, eu tenho a oferta online, 25.000 online, eu tenho, vou vender, dois e duas, ninguém mais, e 25.000, a oferta online, se não é mais, 25.000, online, vendido 25.000. No caso desse Golf, pessoal, esse Golf aí já foi vendido aí, é por 25.000, ele é 2010, 2011, e foi vendido aí, direto, por 25.000. Mas, pessoal, a diferença desse Golf para os outros dois, é o seguinte, os outros dois, passou rodando na passarela, esse já não passou rodando, tá? Pode ser falta de bateria, pode ter falta de gasolina, então, ele não passou rodando. Eu falo para vocês, quando você for no pátio do leilão, é melhor pegar o carro rodando, tá? Porque, parado, você já viu aí, que ele não passou rodando na passarela, então, é melhor evitar. Ele foi vendido por 25.000, a tabela 44.744. E aí, bom negócio ou não? Na minha opinião, foi um bom negócio, ok? Note número 116, de 15.000, 18.000, sinistro, pequena monta, 40.000 reais eu tenho, oferta online, quem dá mais 40.000? 40.000 reais eu tenho, oferta online, por enquanto, ensina mais de condicional do Niuma, 40.500, condicional do Niuma, 40.000 reais eu tenho, 41 eu tenho, aí 500 online, 41.500 eu tenho, oferta online condicional do Niuma, 41.500 eu tenho, oferta online, por enquanto, ensina mais 42 eu tenho, oferta online, 42 condicional do Niuma, e 500, 42.500, condicional do Niuma, 42.500 eu tenho, oferta auditório, 43 eu tenho, oferta online, e se não mais de 500, 44.000 reais eu tenho, oferta online, 44 eu tenho, oferta online, por enquanto, ensina mais de condicional do Niuma, 44.000 reais eu tenho, oferta online, por enquanto, ensina mais de condicional do Niuma, 44.000 reais, oferta online, é condicional. Agora, fala a verdade, pessoal, fala a verdade aí, quem não queria ter um carrinho desse na garagem, meu brother, Nissan Kicks SV, CVT 2018-2019, tabela FIP, pessoal, tabela FIP dele aí, 87.948, e foi aí, ficou no condicional aí, pessoal, por 44.000, caramba, cara, é muita diferença da FIP, e tem que comprar assim mesmo, com essa diferença da FIP, né, muita margem para trabalhar a venda. Esse carro é um carrinho de alargamento, mas, por essa margem aí, pessoal, é bom analisar bem, né, para poder estar dando um lance. Se dá lance, tem muita margem aí, muita, muita chance de dar tudo certo, e o cara ter lucro aí de 7, 8 mil nessa nave aí. E aí, você compraria, você daria o lance aí nesse carro? E lembrando, pessoal, os caras só pegam condicional quando o banco aceita, né, aceita o condicional para analisar se vende ou não. Então, possivelmente, possa vender OK. Lote 123, BMW G310, 22, 22, sinistro, pequena monta, 21 mil reais eu tenho, a oferta online, que ainda mais que 21 mil, 21 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 21 mil reais e 500 eu tenho, a oferta online, 21 e 500, 22 eu tenho, e 500 eu tenho, a oferta online, 23 mil e 524 eu tenho, auditório e 500, 24 e 500, a oferta auditório, quem dá mais, 25 mil online, 25 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 25 e 500 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 25 e 500 eu tenho, a oferta auditório, dole uma, 25 mil e 500 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 25 mil e 500, a oferta, e se não mais, venda. E essa motinha aí, pessoal, essa moto que, ah, voa, pessoal, essa é uma BMW GS 2022, 2022, tabela FIP de 34 mil e 83, ela foi vendida aí, pessoal, por 25 mil e 500, venda direta aí, vendeu direto aí, no pátio do freitasleiloeiro.com.br, é uma pequena monta, tá, sinistro, pequena monta, e aí, você compraria ou não, lembrando que pequena monta não consta no documento, ó, cá. Lote 127, Yamaha MTBS 21, 21, sinistro, pequena monta, 13 mil e 400 eu tenho, a oferta online, que ainda mais, 13 e 400 eu tenho, 13 e 8 eu tenho, 14 e 2 eu tenho, 14 e 4 agora, 14 e 4 eu tenho, a oferta, quem dá mais, 14 e 600 também, aí, 8, 15 mil, 15 mil e 200 eu tenho, e 4, 15 e 4 e 6 eu tenho, 15 e 6 e 8, 16 mil e 200 eu tenho, é online, 16 e 2, oferta online, 16 e 2, oferta online, quem dá mais, 16 e 4, a oferta auditária, por enquanto, e 6, entrou online, 16 e 6 eu tenho, a oferta auditária, por enquanto, quem dá mais, 16 e 600 eu tenho, a oferta auditária, por enquanto, e se não mais, é condicional, do L1, 16 e 6 eu tenho, a oferta auditária, e se não mais, é condicional, do L2, e 16 e 600, a oferta, e se não mais, é condicional. mais um aí vendida aí sinistro pequena monta tá aí pessoal Yamaha MT 03 ABS 2021 2001 ela tá a tabela FIP dela aí pessoal tá 27.711 pessoal e ela foi vendida aí ó por 16.600 na verdade ela ficou no condicional né E aí se liberar um bom negócio ou não deixa aí nos comentário ó cá lote número 139 Virtus 21 22 de leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e rio de quem comprar tá aí o submarino Virtus em leilão 40.500 eu tenho a oferta online quem tem ainda mais 40.500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 40.500 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é contional do Luma 40.500 eu tenho 41 eu tenho a oferta online e se não mais é contional do Luma 41.500 eu tenho a oferta online contional do Luma 41.500 eu tenho a oferta online E se não mais é condicional Dole dois E quarenta e um mil e quinhentos A oferta online É condicional Agora quarenta e um mil e quinhentos Nesse Virtus Sense 2021 2022 Tabela FIP de noventa e um mil Pelo amor de Deus pessoal Bom preço né pessoal Noventa e um mil quinhentos e cinquenta e dois Ficou no condicional Mas como eu falo aqui pra vocês que Todos os lances que o leiloeiro Pega é porque tem permissão De liberação, tem permissão Do banco ou da Seguradora que É possível sim vender por esse valor Por isso que ele pega, senão ele nem pegar Falar não, não vou pegar que não vai liberar Mas pode liberar né Condicional, a condição de ser Liberado por esse preço ou não Se liberar pessoal, bom preço Apesar que é de enchente É de alagamento Mas tem muita margem aí pra trabalhar Lote número cento e cinquenta e dois Fiat Toro Ranch Dezenove e vinte Leilão Dizel Sinistro de pequena monta O incremento agora É de quinhentos e quinhentos reais Oitenta e um mil reais Eu tenho oferta de São Paulo E quem não há mais? Oitenta e um e quinhentos Eu tenho de Natal No Rio Grande do Norte Oitenta e dois Jotei online Oitenta e dois Eu tenho oitenta e dois De quinhentos É Santo André Oitenta e dois De quinhentos Até online Do Luma E quem não há mais? Oitenta e três Voltou São Paulo E oitenta e três Online Do Luma E quem não há mais? É um lote cento e cinquenta e dois Na tela Toro Ranch Dezenove e vinte Diesel Em Leilão Oitenta e quatro mil reais Eu tenho online Oitenta e quatro mil Online Eu tenho É pequena monta Chassi e motor Remarcados E autorizou Vendo Oitenta e quatro Eu vou vender Do Luma Oitenta e quatro mil reais Oterita online Oitenta e quatro mil Online Eu tenho Eu vou vender E quinhentos Oitenta e cinco mil Olhe uma Oitenta e cinco mil reais Eu tenho Oitenta e cinco E quinhentos Uma Oitenta e cinco Muitas Eu tenho São Bernardo No campo Oitenta e cinco E quinhentos Do Luma É um lotto �� e cinta e cinco De dois Oitenta e cinco Mil e quinhentos Se não mais E seis Online Olhe uma Oitenta e seis Eu tenho online Oitenta e seis E quinhentos Outro Analysis Oitenta e seis De quinhentos Eu tenho R$ 86.500,00, R$ 86.500,00, a oferta de Sander Londres, R$ 86.500,00, vendido online. E essa Toro, pessoal, Fiat Toro Ranch, automática, 2019-2020, essa Toro é a Diesel, tá? Toro a Diesel, como vocês observaram, ela é pequena monta, tá? Pequena monta, motor e chassi remarcado, tranquilo? Então, motor e chassi remarcado, foi vendido aí por R$ 86.500,00, tá? A tabela FIP dessa danada, pessoal, é só R$ 49.000,00, R$ 149.990,00. E aí, bom negócio ou não? Na minha opinião, foi um bom negócio, se trata aí de um ator diferenciado, um ator a Diesel, tá? Tem muita margem aí, muita margem entre o que foi vendido e a tabela FIP, né? Então, com certeza aí, um ótimo negócio, um excelente negócio aí pra quem comprou, certo? Que é assim, na estradinha, mas ela tava em ótimas condições aí. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, ó, cá!